Quer comprar ou vender Bitcoin, Ethereum e Tether pelo melhor preço? Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar, bitpreço.com Fala galera, beleza, beleza? Bora de airdrop, que é um airdrop muito top, quem acabou de ser lançado airdrop aqui e bora lá que vai ser listado logo aqui, ó. Dentro da Hotbit ele vai ser listado, pessoal, ele vai ser listado no dia 23 do 3, ok? E já vai estar disponível para trade no dia 23 do 3, beleza? Esse token bonitinho, parece um chocolate gostoso, sei lá, uma torta, beleza? Dry Cake, ok? Se vocês clicando aqui vai abrir essa página aqui, vai explicar um pouco mais sobre listagem, mas a listagem não importa para nós. Importa sim porque a gente vai ter onde, vamos supor, se realmente esse airdrop pagar, nós vamos ter onde vender os tokens, beleza? Bora lá então. Ó, sobre o token aqui, ó, você clicando no airdrop ele vai direcionar para essa página aqui, que explicam um pouco mais sobre a página, sobre airdrop, tudo. Ó, nas exchanges que eles já têm parceria, né? Não conheço aqui, JSwap, na Pancakeswap eu conheço, na MXC é muito boa essa exchange, na Hotbit, na LaToken e vai listar em mais duas exchanges. Ou seja, o token é bom, pessoal, ok? Carteiras suportadas. SafePal, vocês sabem que a carteira SafePal é muito top, Trust Wallet e MetaMask. Dentro da SafePal, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu espelhar aqui o celular para vocês. Ó, espelhando o celular para vocês aqui, ó, como que vocês vão achar o token para condicionar aqui, ó. Maisinho, tá vendo maisinho? Clica no maisinho aqui. Agora aqui na busca, vocês vão escrever aqui, Dry, Dry Cake. Já vai vir o token aqui, ó lá, Dry Cake BEP20, ok? Só clicar em adicionar aqui, já adicionamos o token, podemos voltar na área de trabalho que ele está aqui embaixo aqui, ó. Dry Cake, ok? O token já está aqui. Se pedir carteira no airdrop, nós já temos até a carteira para enviar aqui. Eu vou deixar até no jeito aqui já, porque o airdrop vai pedir a carteira sim. Então bora lá então, pessoal, para airdrop. Além disso, se vocês colocar aqui na BSCSCAN, que é onde que vê os tokens, tudo, de transações, etc e tal, pode olhar aqui, o token já existe, já tem negociações, tudo. Ó, bastante negociações na PancakeSwap, ok? Muitas, muitas negociações, ok? O token já existe, o token é bom, pessoal. Então bora lá para airdrop, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar no link na descrição, vai iniciar esse boot aqui, beleza? Que ele iniciou o boot, é só clicar em Start aqui. Primeira coisa que ele pede é para a gente entrar nos dois grupos aqui, ó. No grupo e no canal. Clica aqui, beleza? Vamos clicar em Join Channel. Já tem 50 mil pessoas, esse grupo aqui. Pessoal, façam, façam, que o airdropzinho é top, hein? Vamos voltar aqui. Agora Dry Cake English. Vamos clicar em Join Channel aqui. 50 mil pessoas é muitas pessoas. O token é bom sim, pessoal. Agora é só clicar em Check aqui. Clica em Check, ele vai ver se nós fizemos a tarefa. Vamos verificar aqui, ó. W, X, T, P, H. Acho que é isso mesmo, pessoal. Vamos clicar em Enter aqui. Beleza, pessoal. Agora nós temos que clicar aqui, ó. Tem aqui o My Menu. Ou então vamos clicar aqui em Next Step, aqui, ó. Próxima etapa, beleza? Pessoal, agora nós temos que completar algumas tarefas aqui, beleza? Vamos lá, aqui, ó. Seguir no Twitter e retwittar a mensagem fixada, que é o post fixado. Clica em Open aqui, beleza? Vamos ser direcionado para eles. Tem 32 mil pessoas aqui. Nós temos que seguir eles, ok? E, vou fechar isso aqui. E retwittar a mensagem fixada, que é essa daqui, ó. Olha lá, oficial listagem na Hotbit. Nós temos que retwittar isso aqui, ó. Já 3.900 pessoas retwittaram. Vamos ver se tem que ser tweet com comentário ou não. Não, não precisa ser tweet com comentário, não. Pessoal, podemos voilar normal, beleza? Vamos clicar em retwittar aqui, beleza? Pronto, já retwittamos. Ó, pessoal, agora eles mandam aqui. A gente dá um like na página do Facebook e compartilhar a mensagem fixada. Então, vamos clicar em Open, beleza? Vamos estar sendo direcionado. Então, dá o like, ok? Like e a mesma mensagem fixada, pessoal. A mesma mensagem fixada é a respeito da listagem na Hotbit, beleza? Vamos clicar em curtir aqui e compartilhar. Ó, já tem 2.000 compartilhamentos. 2.000 pessoas já estão participando, beleza? Vamos clicar aqui em compartilhar. Compartilhar público, beleza? Jóia, jóia, jóia. Já fizemos isso. Podemos voltar para o Airdrop e follow Medium. Vamos seguir eles na plataforma Medium. Ok? Esteja logado na conta de vocês. Deixa eu ver se eu já estou logado aqui. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no Medium. Está falando sobre o Airdrop há dois dias atrás. Vamos clicar em Follow. Vamos seguir eles aqui, beleza? Traduzir português. Beleza? Está falando sobre a listagem. Podemos voltar para o Airdrop e Subscribe Your YouTube. Vamos se inscrever no canal do YouTube deles, beleza? Vamos clicar aqui em Inscrever-se, beleza? Inscrever-se. Pronto. Jóia, jóia, jóia. Agora vamos voltar aqui e vamos clicar aqui em Submit Details. Ó, pessoal, agora eles pedem aqui, ó, para enviar o username do Twitter, arroba username. Vamos lá no Twitter pegar meu, como fala? Meu username. Clicar aqui, perfil, beleza? E o username meu é esse aqui, ó. Esse é o meu, pessoal. Peguem o de vocês, beleza? Eu falei para vocês em outro vídeo aí que outro dia acabaram usando o meu ID aí, beleza? Coloquei aqui para poder apertar Enter aqui, beleza? E aqui fala aqui, ó, Send Your Facebook Profile Link. Vamos pegar o nosso endereço do Facebook, pessoal. Vamos lá no Facebook. Estou aqui no Facebook, agora vou pegar a minha URL aqui, pessoal. Copiar. Copiei minha URL. Podemos voltar lá no Airdrop. Ctrl-C, Ctrl-V. Podemos apertar Enter aqui, beleza? E agora fala aqui, ó, Send Your Medium Profile Link, pessoal. Temos que pegar o nosso link do Medium. Vamos clicar aqui. Ó, pessoal, estando dentro da Medium, vocês vão clicar em cima da foto de vocês aqui e vai pegar o link de convite de vocês. Só clicar ali, clica no perfil, vai pegar o URL de lá, hein? Beleza? Vamos voltar aqui, vamos clicar lá, ó. Send Your Medium Profile Link. Trouxe Ctrl-V. Já coloquei o meu aqui, vou apertar Enter. Beleza, bonitão na foto aqui. Send Your YouTube Channel Link. Temos que colocar o link do YouTube aqui também. Pessoal, como eu me inscrevi no canal deles pelo meu perfil particular, eu vou pegar o meu link particular aqui, beleza? Só clicar aqui na foto de vocês. Vocês vão clicar em seu canal. Aí vocês vão pegar a URL do canal de vocês, beleza? Pronto, pessoal. Já catei o meu link do meu YouTube. Vou colocar aqui Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza? Apertar Enter aqui pra eles saberem se nós se inscrevemos mesmo. Clique em Submit All Details, beleza? Ou seja, nós fizemos todas as tarefas. Podemos clicar aqui em Submit, beleza? Olha lá, ó. Send Your BEP20 Binance Smart Chain Andress. Pronto. SafePal Wallet. You can download SafePal Wallet here. Ou seja, pessoal, eles estão pedindo o nosso endereço da BEP20 da Smart Chain. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês que ia deixar o SafePal aberto? Vou deixar aqui então. Agora vou catar aqui o meu link aqui, ó. Mais uma vez. Beleza, então, pessoal? Eles pedem aqui, ó. Send Your BEP20 Binance Smart Chain Andress aqui, ó. Da SafePal. Ó, pessoal. Então eles pedem aqui, ó. Send Your BEP20 Binance Smart Chain Andress da SafePal Wallet. You can, que você pode fazer o download aqui. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. Então eles pedem aqui o endereço da Binance Smart Chain Andress, aqui ó. BEP20. Então vamos clicar aqui, ó. Vocês podem pegar tanto o da BNB, beleza? Binance Smart Chain aqui. Ou então da Dry Cake. Tanto faz. O endereço das duas é igual, beleza? Só como eles estão pedindo da Binance Smart Chain, vou pegar aqui pra não ter erro. Ó, pessoal. Já entrei aqui. Eles já falam pra não mandar aqui BEP2 nem ERC20. Aparei esse endereço BEP20, ok? Vamos clicar OK aqui. Vou clicar em Copiar. Vou copiar meu endereço aqui, beleza? Pronto, pessoal. Já copiei meu endereço. Agora eu vou colar aqui, ó. Beleza? Só colar aqui. Lembrando que quem não tiver conta na SafePal, vou deixar o link na descrição aí. Agora eu vou apertar Enter aqui, ó. Apertei Enter. E beleza aqui, ó. Pronto, pessoal. Então terminamos o Airdrop aqui, ó. Aqui, ó. Your Account, Top Chart, Client, Your Stake, Pack e My Menu. Vamos clicar aqui, ó. Your Account, beleza? Aqui ele já me deu o meu link de convite, beleza? Vou copiar meu link de convite aqui. Vocês copiem o link de convite de vocês, beleza? Copiar aqui. Já vou salvar aqui, bonitão. Salvar aqui. Perder pra indicar os amigos, beleza? É, jóia. Então aqui, ó. Beleza, então, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Nossa, vamos clamar os tokens. Vamos ver quantos tokens nós vamos ganhar aqui. Mas acho que deve ser igual pra todo mundo, ó. Client, Your Stake. Vamos clicar aqui, ó. Client, Your Stake. Beleza? Vamos ver. Ó, eu recebi aqui 10. Olha lá, você recebeu 10 on the balance. Agora eu não sei se é 10 tokens da Dry Cakes Whap ou se são 10 pontos, beleza? Ó, Client, Your Stake. Já fizemos aqui. Vamos clicar de novo pra ver, mas são só 10 mesmo. Olha lá, você já clamou, beleza? Agora eu vou clicar em Top Chart aqui pra ver o que significa isso aqui. Ah, são os top 20, pessoal, de mais que mais indicaram a pessoas aqui, ó. Beleza? Das últimas 0 horas e 33 minutos atrás, beleza? Pronto, então, pessoal. Então é isso. O airdrop é isso aqui. Vocês já fizeram passo a passo. Agora é pegar o link de convite de vocês e indicar todo mundo, beleza? 10 pontos. Aqui, ó. Vai ganhar mais 2 tokens cada referência, pessoal. Então sai indicando, sai indicando, sai indicando mesmo pra vocês ganharem ponto aqui, beleza? Quanto mais ponto, mais token vocês vão ganhar. E assim que tiver alguma notícia, novidade sobre distribuição, eu já falo pra vocês. Gravo outro vídeo, beleza? Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. O airdrop aqui da Dry Cake, beleza? Já tá listado em várias exchanges. MXC eu gosto muito dela. Hotbit eu tô conhecendo faz pouco tempo. PancakeSwap é muito boa. Latoken também é boa, beleza? Então, e agora tá listando aqui na Hotbit, beleza? Então o que nós vamos fazer? Ganhar esses tokens, já deixar de jeitinho ali e depois... Já listar, já tá listado, né, pessoal? Tá listado em várias. A gente já pode vender esses tokens se quiser ou até mesmo holdar, beleza? Então, pessoal, então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, beleza? E é mais um abraço, é nóis e... Fui!